Hei, 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 hei O DJ DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat? Acertou, miserável! DJ DN, rei do beat Pegou a visão, pegou a visão Os pensões, os pensões O DJ 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 joined the Chinty Vem cá, vem, baixa, v lithium- Bennett Vem cá, vem, baixa, v tänca, vem Vem cá, vem, baixa, vinho Vem cá, vem, baixa, vinho Chão, desgaterina Feita de prato na vida Joga, cheira, clota Feita de prato na via Joga, cheira, clota Chama de ganchor Chama de ganchor Onde é povo, meu aço? Onde é povo, meu aço? Quem mandou tu subir? Com o meu sol, sua piranha Onde é povo, meu aço? Onde é povo, meu aço? Quem mandou tu subir com o meu sonho rapido DJ DJ DN eu DJ Jornal da Slima DJ DN é no beat? Acertou E aí Vamos lá Sleepy Nomes É no beat É na deção 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 Legenda por Sônia Ruberti